Olá, sou eu de novo, a Paneira Diniz, do blog Sapore Divino, com mais um vídeo da nossa série Inside the Wine pra você aprender um pouquinho mais a cada dia sobre vinho. E o tema de hoje é Ice Wine. E como eu sempre falo, não tem nada de complicado no mundo do vinho, né? A gente tem que começar a descomplicar e definitivamente quebrar esse mito. E você não precisa ser nenhum esperto em inglês pra entender que Ice Wine quer dizer. Ice e gelo, wine e vinho. Então são vinhos de gelo. Aqui na Itália a gente conhece como Vini de Ghiaccio, na França Vins à la Glace e na Alemanha é Ice Wine. E como é que são feitos esses vinhos de gelo? O que acontece é que o produtor deve esperar, né? No momento da colheita, entre dezembro e janeiro, a temperatura, ela deve chegar a menos 8 ou então a menos 10 graus. Você tem que fazer a colheita rapidinho pra levar a sua uva lá pra fazer a prensa. E são vinhos doces, de alta concentração de açúcar. Porque além dela já estar madura, né? Além do tempo, é quando você congela a sua uva, você espreme a parte da água, ela se separa. Então fica essa concentração desse mosto mais doce. São vinhos mais caros exatamente porque você deve esperar atingir essa temperatura pra fazer a sua colheita. E não é sempre que a gente, que a Mãe Natureza colabora no momento da gente fazer a nossa colheita de chegar lá a menos 8 ou então a menos 10 graus. É importante saber que os principais produtores de vinho de gelo, né? Ice Wine são a Alemanha, a Áustria, o Canadá. E a gente tem uma região aqui também na Itália, lá no norte, que é Trentino Alto Ad. Então agora você já sabe o que é Ice Wine. São vinhos feitos com uvas congeladas. Mas pelo amor de Deus, não é congelada artificialmente, hein? A gente tem que esperar lá a nossa Mãe Natureza fazer com que o clima, a temperatura chegue a menos 8, menos 10 graus. E se você gostou desse nosso vídeo curtinho, rapidinho, pra você aprender um pouquinho mais a cada dia, deixe o seu comentário aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal aqui do YouTube. E segue também a nossa tag Inside Wine, Sapor e Divino. A gente se vê muito em breve, num próximo vídeo assim, curtinho, rapidinho, pra você aprender um pouquinho mais de vinho a cada dia. Tchau!